Deus, muitas vezes eu já errei, mas eu sei que sou do meu rei, sempre está no meu lugar. A gente erra, a gente luta pra viver a vida, e o pecado é estar na sua vida. Eu peço a Deus para me libertar, a minha vida é viver pelo meu sertão, sei que Deus é caminho, é a salvação. Por isso meus amigos podem aplaudir e gritar. Muito obrigado pela sua visita.